E por que a água, assim, tem alguma explicação? A água é o solvente universal, né? A gente aprende também que é o solvente universal, que é onde as reações químicas acontecem. Então, dentro da célula, e a célula não é nada mais do que um mini-reator químico. Mini-reator químico? Então, o que você faz quando você está bebendo a sua bebida agora é processando os açúcares, o álcool e tudo que está aí dentro, dentro da sua célula, quebrando essas moléculas em moléculas menores e extraindo energia a partir dessas quebras. Então, o que a gente faz são reações químicas. Nós somos reatores químicos. O que acontece no interior da célula é isso. E essas reações químicas, elas precisam acontecer em um meio reacional, em um solvente, que é a base onde as moléculas se movimentam e interagem. E o melhor solvente para isso acontecer é a água, porque ela dissolve praticamente todas as moléculas. Ele é um solvente muito versátil. Ela é líquida em uma ampla faixa de temperatura. Então, ela congela a 0 graus, ferve a 100 graus. Em 100 graus Celsius, que é a temperatura do nosso planeta, ela está líquida. Então, ela é muito conveniente para a vida no nosso planeta funcionar. Talvez não seja verdade isso em qualquer lugar do universo. Em lugares mais frios ou lugares mais quentes, talvez um outro solvente fosse mais útil. Mas aqui na Terra, a água é o solvente legal para as reações químicas. Mas no vulcão não é enxofre? Não é outra coisa? Tem água lá também? Tem água também. Tem vapor de água. Tem sempre um pouco de água. O lugar mais seco da Terra, bom, um dos lugares mais secos da Terra, são chamados vales secos ou dry valleys na Antártica. Lá, é um dos poucos lugares na Antártica, no continente Antártico, que não é coberto por um manto de gelo. Porque praticamente não tem precipitação lá. Então, não neva, não chove, nem nada. E mesmo assim, no subsolo, existem bactérias que conseguem absorver um pouquinho de água que existe na atmosfera e fazer suas reações químicas. Mas a vida segue num ritmo muito lento. Então, os metabolismos lá, eles são todos mais lentos, mais devagar. E no vácuo não tem água? No vácuo é mais complicado. Não tem água? No vácuo não tem água. Daí é mais complicado. Então, não existe vida, não existe célula que funcione, que opere, que esteja metabolicamente ativa, funcionando em vácuo. Obviamente, quando a gente fala de vácuo, a gente está ou pensando em ambientes tecnológicos, tipo uma câmara de vácuo do acelerador de partículas onde eu trabalho. Ou no espaço. Então, nunca foi encontrado um organismo metabolicamente ativo, quer dizer, funcionando, se reproduzindo, crescendo, no ambiente espacial. O que a gente sabe que acontece no espaço é que as bactérias são capazes de sobreviver ao vácuo. Quer dizer que elas perdem água, elas dessecam, se tornam como se fosse uma uva passa e sobrevivem àquele ambiente. Ah! Mas ela fica paradinha, dormindo, como se fosse uma múmia. Tá. Depois, você pode reidratar ela e ela pode voltar à atividade normal. Ah, tá. Não são todos os organismos que são capazes de sobreviver a esse processo que a gente chama de dessecação. Mas existem algumas bactérias e, inclusive, alguns animais. Animais? Pequenos. Quais? O tardígrado. Tardígrado. Yes. Tardígrado. Ele é um animal? Ele é um pequeno animal. Ele é um metazuário. Ele também, ele resseca, ele faz o quê? Ele entra nesse estado de dessecação, de hibernação e estado de dormência, perde toda a água e, nesse estado, ele é capaz de sobreviver ao vácuo sem problemas. Então, já foi testado no espaço, na Estação Espacial Internacional, já foi testado o tardígrado e ele sobreviveu tranquilamente. E ele faz o quê da vida, esse cara aí? Ele vive comendo microalgas. Ele é um organismo muito comum em cidades, inclusive, ele é conhecido por ser um organismo cosmopolita. Então, lugares que tenham água, tem um pouquinho de umidade, um pouquinho de terra e algas crescendo, ou seja, precisa estar na presença da luz, esse organismo está vivendo. Ele se alimenta de microalgas e existam no ambiente. Então, se você for na calha da sua casa, por exemplo, tiver um musguinho ali, uma terrinha, se você pegar aquilo e colocar no microscópio, você provavelmente vai ver um bichinho se mexendo e a chance de ser um tardígrado. Ah, ele é visível, ele não é microscópio? Ele é mesoscópico, ele é quase microscópico. Ele tem um pouco menos de um milímetro, ele tem uns 500 micro, meio milímetro, por aí. Na sua virilha deve ter um monte desse tardígrado, sei lá, esse negócio aí, com musgo e umidade, não? Umidade, talvez. Umidade, talvez.